Eu sou rebelde Eu sou rebelde Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar, e viver, esquecer o rancor E cantar, e sorrir, e sentir só o amor Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sempre sem razão Me negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram tos somente com tensão Ariel Skinny, no beat E me deram tos somente com tensão E me deram tos somente com tensão E me deram tos somente com tensão